Oi gente, estava gravando um challenge um tempinho atrás e falei assim, não posso dormir assim, do jeito que eu tô, me batei uma preguiçinha enquanto eu deitei, passei um pouquinho de Larry Bug, então hoje eu vim trazer aqui pra vocês um espadeiro completo E acorda aí, então pra você acordar, acorda aí porque ainda vai ter muito vídeo, então deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de vocês, a gente vai fazer muita coisa legal, então fica aí no vídeo, bora lá Então gente, agora eu vou passar a máscara no meu cabelito, então bora passar Então gente, pra fazer esse creme vocês vão precisar de meia banda de abacate, tem que pegar ela toda, tem que tirar tudo, logo depois tem que pegar um creme, eu peguei o próprio que tinha de abacate, tem que botar mais ou menos 3 colheres Então gente, tô botando aqui e depois você tem que amassar muito bem, eu deixei alguns pedacinhos e você tem que pegar também uma colher de B.Tol ou de qualquer alhozinho que você tiver lá na sua casa, agora é só você misturar, não é pra comer gente, pelo amor de Deus, não comam, agora é só aplicar no cabelo, então vamos lá Então gente, essa misturinha aqui, você pode usar banana, você também pode usar qualquer alhinho que você tiver na casa de vocês, e eu não sei vocês, se vocês estão entediados, se vocês não estão cuidando do cabelo de vocês, se vocês estão cuidando dessas coisas, mas eu tô entediada, tô cuidando do meu cabelo, porque o fato da gente não tá saindo de casa, a gente fica meio, meio descuidosa, eu faço descuidosa, qual é a palavra? Mas tipo, descuidada, descuidada, falei errado gente, agora eu vou passar o creme no meu cabelo, então eu vou dividir meu cabelo aqui em cima, ó, como vocês veem, ela leva muito jeito pra coisa, eu sou cabeleira profissional, agora eu vou passar na mão, porque eu esqueci a luva lá embaixo, então, vamos na mão mesmo, não vou gastar não gente, gastei um abacate que eu podia comer, esse creme de abacate é bom passar com o cabelo seco, vim cagar tudo hoje, é um espadeio, parece sabo que é teste, vômito, eu também achei, por isso que eu fingi que eu tava comendo, olha gente, que nojo, mas olha só, é brincadeira, é muito nutritivo, muito gente, a gente não tem noção, abacate hidrata muito o cabelo, mostra meu roubo, gente, que, 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 gente, meu Deus do céu, mostra minha roupa, corta, tá bom, vamos passar do outro lado logo parece muito que eu vomitei, eu me sujei toda vamos pegar essa parte aqui que tá bem desengolada, percebe-se, ó parece aquele vídeo do vídeo de 100 camadas de laque que a gente fez parece mesmo, deixa eu deixar esse vídeo aqui nos cards, de 100 camadas de laque, ficou incrível esse vídeo então, gente, tô gravando aqui um tiktok com esse negócio aqui no meu cabelo parece que eu sou uma daquelas xerifes, gostando assim xerife? xerife não, detetive chega, eu vou gravar de novo aqui, mas eu já volto com vocês gente, como vocês podem ver, eu sou bem, muito, demais organizada com os meus esmaltes, ó demais, maravilhosamente agora eu tô separando aqui as unhas pochiças, porque eu vou colocar gente, agora eu vou fazer aqui minhas unhas enquanto a máscara age no meu cabelo logo depois eu vou fazer minha pele então vamos colar as unhas então, gente, as unhas estão assim, ó eu tenho que lixar essa pontinha aqui que fica tá com essas três aqui então, gente, eu já vou esperar a minha unha secar logo depois eu vou fazer minha pele a gente deu muito mole, porque a gente devia ter deixado para a última hora porque a gente devia ter deixado para a última coisa do vídeo fazer as unhas mas, como eu tô em casa, não tô com pressa não tenho nada pra fazer, eu não posso sair vou aqui esperar o tempo da unha secada então, gente, eu não briga, eu comprei essa toalhinha aqui meu, 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 esse negócio como eu comprei essa toalhinha aqui nunca testei, eu vou testar hoje com vocês eu tenho que molhar na água quente, na água morna como a do meu estiveiro é pelão eu vou botar ela aqui mesmo, ó ela custa 10 reais, você pode usar de 300 a 400 vezes obrigada não sei a corretinha é que ela é, ela é tipo um vermelho, tem vamos ver esperar esquentar um pouco a água a chugelinha é mais quente vai, vai dar certo, vamos olha como tá agora saiu? saiu? saiu, tu puxada tem que estranhar é, foi pra passar no movimento o movimento circulário tá saindo tá muito borrada ainda? tá muito borrada ainda? tá, borrada do olho é isso aí então gente, eu tô lavando aqui com sabão igual pediram lá sabonete, eles pediram que tá limpar com sabonete então estou passando aqui em movimento circulares e ele foi massagirando a pedra enquanto isso, a chugelinha tá pingando aqui atrás que é isso? o movimento tá bom então gente, eu e eu mexemos melhor gente eu tinha que enxergar o cabelo antes de eu passar a máscara pra dar o tempo certinho, senão vai passar muito negócio no cabelo, vai secar tudo então eu vou tirar e já volto com vocês, espera aí rapidinho 1, 2, 3 e... eu não sei se pegou mas se já pegasse ficou ótimo, né? mais uma vez pra chocar mais uma vez, tá pai? vem qual ficou melhor então gente, eu acabei de enxergar meu cabelo, ó já botei aqui um gulminzinho e vou passar aqui um... um primer da Luizance ok, esse aqui é HD assassinou ele acho que ovelha é muito bom e eu tô de 40 anos, não posso sair pra comprar outro eu tô usando ele assim mesmo até porque não estragou o produto, só eu passo assim minha pele tá assim vou diminuir um pouquinho a luz só pra mostrar pra vocês como tá a minha pele, ó porque a luz sem luz mostra as impurezas da pele ó, fica assim minha pele tá bem primeira vez que esse ano é o ano que me deu espinha uma surgiu, surgiu o restante deixa eu ligar a luz logo, senão vai me reclamar fica, fica mal, ó boa boa tá igual, deixa pra vocês trouxe dois pepinos, ó e essa máscara aqui que eu vou usar nunca sei ela, só que eu vou usar hoje porque eu achei essa aqui maravilhosa, muito maneira outra vinte minutinhos não faz vou ficar deitada aqui assistindo televisão no espaço no deep tint que tá derrotado então, gente, ó já abri um pouquinho aqui a máscara então vamos ver como ela é por dentro ela tá dizendo que ela borbulha quando você bota no rosto deixa eu ler assim, passo a passo número um aplique a máscara sobre a pele e limpa já limpei minha pele com a cabeça numa banca deixe agir por vinte minutos retire a máscara e massageie a pele em movimentos circulares para estimular a ação do produto lave a pele se necessário caraca eu não conheço esse cheiro é cheiro de erva tono, ó minha unha já soltou, gente vai encher a minha eu vou colocá-la depois de novo, tá? foi olha como ela tá, gente tá assim bora abrir eu já usei ela uma vez não essa especificamente tava fechada já usei uma parecida com essa só que não olha preta é verde foi bem legal ela ajudou bastante a minha pele olha aí, gente vamos tentar aqui deixa eu experimento estourar essas bolhas que cheiro ruim cheio de erva cítrico ah, é cítrico, gente parece que não cheiro ruim não é ruim, não cheiro cheiro e tá bom, gente ó, eu gostei bastante dela porque, ó ela tem bastante sabão nela então agora vou tá dizendo que ela é refrescante e reduz a oleosidade e os poros então, gente agora é só relaxar a prova então, gente, agora é só relaxar então, gente, agora... agora é só botar essa música favorita e relaxar aqui porque eu tenho que ficar uns 20 minutinhos ai, tá fazendo umas bolinhas muito gostosas mas eu vou esperar aqui um tempinho então, gente, ó, tá aqui a máscara eu vou tirar que já deu a hora, ó nossa, ó nossa, amor tá nem abrindo direito mais agora eu tenho que ficar massageando a pele porque eu dizia totalmente seca totalmente seca ó não tem mais nada então, é isso dá pra usar uma vez mesmo a gente vai acabar botar assim tipo assim não tem nada 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 de creme nele porque como o meu creme ficou muito grosso tive que inchar muito pra tirar porque ficou com um pedacinho aqui não sei nem se tá ainda mas eu vou passar um pouquinho de creme só um pouquinho só uma gotinha e como é hidratação não é o recomendado passar creme depois mas, ó só isso daqui mesmo só isso daqui mesmo eu voltei, ó tá sendo um tinte borrado tá sendo um tintezinho só na minha boquinha mesmo que eu não faço nem na mochecha porque eu já vou deitar realmente já tô bem tarde assinando deixa eu colocar meu cabelo ficou assim não infelizmente não vai ter como eu mostrar ele bom porque tá molhado não dá pra saber dá pra mostrar mas dá pra perceber um pouquinho que a ponta já deu uma hidratada bem um pouquinho, ó porque quando a molhada é um pouco difícil e o meu secador ele é bem fraquinho a minha indiana me deu ele é fraco porque ele é pra levar pra viagem que o meu outro quebrou ela falou assim ela me deu esse tripé esse secador vou levar pra viagem por isso que eu gosto muito dele foi assim, foi assim pra esse vídeo espero que tenham gostado e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal tchau